Música Chancellor, I present to you for the award of Doctor of Fine Arts Honoris Causa, Sir Richard Leslie Taylor. Chancellor, I have the honor to present Sir Richard Leslie Taylor for graduation in the degree of Doctor of Fine Arts Honoris Causa of this university. O'Byrdha Grav, I have been honored to be a wish. O'Byrdha Grav. Música Ele é muito especial para mim. Eu estava aqui na universidade há muito tempo aqui em Wellington e a estar compartilhando isso novamente com todos os estudos que já graduaram é realmente mind boggling. Eu acho que minha mãe e eu sempre pensava que ele era um pouco especial, porque ele era muito diferente de todos os pais, até quando ele era jovem. Então, nós fazemos muita coisa com o trabalho. Eu sou um pouco de um Shady. Eu acho que as pessoas falam sobre o Sr. Richard, que ele realmente mudou o que as pessoas pensam sobre eles, sobre o país e sobre o que eles podem fazer. E ele está ensinando que você pode fazer isso por construir um mundo-beating industrializado aqui em Wellington. Eu não acho que ninguém se sete para ganhar um Doctorado ou ganhar um Oscar. Eles se sete para fazer um trabalho que, espero, as pessoas vão gostar. E, por isso, tem sido o caso agora. Mas, muitas coisas mais importantes, eu acho.